O Rio Grande Rural está no ar, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nessa edição você vai ver. No município de Ibirubá, ovos coloniais são produzidos por galinhas livres, da colheita do trigo até a confecção do chapéu de palha de trigo. A ovinocultura e o artesanato em lã ovina, uma das relíquias culturais das missões. Natal chegando e nós vamos ver como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. E uma receita para você surpreender na ceia de Natal com panetone salgado. E estamos chegando então ao final deste ano atípico que foi 2020. É momento de reflexão, é momento de fazer um balanço de todas as dificuldades que tivemos, mas também de todo o aprendizado que ficou e um legado deste ano difícil. Eu gostaria aqui e quero agradecer a cada um de vocês, aos nossos agricultores familiares, às entidades parceiras, à Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do nosso secretário Covato Filho, ao nosso governador Eduardo Leite, a todo o apoio que recebemos das entidades e, em especial, um agradecimento a cada extensionista do nosso Estado do Rio Grande do Sul, nossos colegas da EMATER. Muito, muito obrigado pelo trabalho prestado. Continuemos juntos, unidos e forte na reconstrução ou na continuidade de um trabalho que visa fortalecer a extensão rural gaúcha. Um feliz Natal, um ótimo ano novo, que 2021 possamos juntos comemorarmos e avançarmos nesse processo. Grande abraço, fiquem bem, saúde e paz. Com assistência técnica da Unidade de Cooperativismo da EMATER, a cooperativa Copeagre de Ibirubá quer conquistar consumidores que apreciam ovos coloniais produzidos por galinhas livres. Em liberdade, é assim que começa o dia para estas galinhas poedeiras coloniais. Nos piquetes, elas caminham à vontade, pastam e comem insetos. A qualquer momento, quando o bem querem, elas entram no aviário, onde tem ração e água à vontade e puleiros para dormir à noite. Os animais têm a possibilidade de expressar seu comportamento natural. Então, como a gente pode ver, eles estão pastando. É uma maneira de complementar a dieta deles. Eles recebem também ração balanceada e o complemento vem da pastagem e do que eles encontram na natureza, dentro do limite da área de bioseguridade. Então, a forma de eles expressarem o comportamento, são aves que vivem livres, né? Elas têm, com certeza, um bem-estar melhor. O bicho não tem estresse, ele está mais de bem, né? Do que ele viver preso numa gaiola só, comendo e botando ovo, que não sabe nem quando é dia, quando é noite, por causa da iluminação. Então, eu acredito que, nesse modo de produção, a tendência é ser muito mais saudável. O casal Jonas e Márcia cuida de um plantel de 1.380 galinhas da linhagem Isabral, um tipo de galinha híbrida que põe ovos marrons. Ao dia, são produzidos aproximadamente 1.300 ovos. Nós comemos o ovo que nós produzimos, eu faço massa dos ovos, as crianças comem ovo todo dia, meu marido come todo dia. Ovo saudável, que a gente que recolhe, a gente sabe o que é tratado. E não é apenas a família Schneider que tem o privilégio de comer estes ovos coloniais. Duas vezes na semana, uma caminhonete da cooperativa passa na propriedade para recolher a produção. As caixas são transportadas até a unidade de beneficiamento de ovos da Copeagri, em Ibirubá, na região do Alto Jacui. O primeiro passo é lavar delicadamente os ovos. Na sequência, um foco de luz incide sobre eles. O objetivo da ovoscopia é identificar e descartar ovos desuniformes que tenham casca muito fina ou trincados, fora do padrão de qualidade da Copeagri. Nas etapas finais, os ovos coloniais são agrupados de acordo com o peso, embalados e rotulados. Da sala de expedição, os ovos coloniais produzidos pelos agricultores irão chegar até as mãos dos consumidores, como Verônica. Ela e o marido, Luciano, têm uma agroindústria de panificados. Muda totalmente uma receita. Ele dá um sabor diferente e ele dá uma cor, um aroma no produto que tu tem. Então, é o produto principal de uma receita, é o ovo. O ovo dá aquele toque de caseiro, aquele toque colonial, aquele toque de antigamente, que todos tinham uma produção mais caseira, mais manual. E o ovo dá esse toque diferenciado no produto. Um ovo de qualidade, o produto vai sair sempre com uma ótima qualidade. A unidade de cooperativismo está desenvolvendo, com a COPEAGRI, estratégia de busca de novos mercados, tanto o institucional como o convencional, para o produto ovo. Ovo colonial marca Grão Colônia. Este ovo que nós produzimos nas propriedades dos associados, ele é um ovo de alto padrão de qualidade, de acordo com a literatura, inclusive, se nós formos analisar a cor da gema, a consistência da clara, a resistência da casca, ele tem uma qualidade superior. E estas características, elas são atribuídas graças ao sistema de produção que nós adotamos nas propriedades rurais. Ou seja, este sistema, ele contempla a criação das aves dentro de um espaço confinado, onde eles têm acesso à comida e água e aos ninhos. E também tem um espaço externo aberto, que durante o dia as aves têm acesso a este ambiente livre, que tem a oportunidade, então, de buscar fontes alternativas de alimentação, que por sua vez, agregam valor ao produto. Depois do intervalo, como é feito o chapéu com palha de trigo? A gente já volta! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma